Nesta manhã de sábado, 23 de março de 2019, nós estamos no bairro Cidade Alta, em Santa Maria Madalena, na residência da senhora Ilka Soares Ribeiro, muito conhecida em nossa cidade como Dona Tutinha. Dona Tutinha, quantos anos de vida hoje? 79 anos, olha minha gente, 79 anos, a senhora é nascida onde? Dois irmãos, ah em dois irmãos, gente dois irmãos fica no lugar conhecido aqui, próximo a Rochela, próximo a Opeti, que muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem né, estou dando referência, Nome dos pais da senhora? Judite Soares Vicente, Jacinto Ribeiro, Judite era mãe e o Jacinto era o pai, a irmandade da senhora, era a senhora e quantos irmãos mais? São oito, são oito, quase um time de futebol, e desses oito, quantas mulheres e quantos homens? São cinco mulheres e três homens, a senhora hoje, 23 de março, completando 79 anos de vida, a senhora há quanto tempo reside aqui na cidade de Santa Maria Madalena? A senhora veio moça para cá, ou já veio casada? Já veio casada, já com filhos todos, já, já, E quando a senhora veio para cá, a senhora é mãe de quantos filhos? Tem doze, mas só tem oito filhos também. Tá, e quando a senhora veio para cá, a senhora já veio com todos os doze? Não. Não? Não. Quando eu vim com a Madalena, eu vim com um, só três, trouxe três. Ah, ah tá, então três nasceram dois irmãos, E nove aqui em Madalena. Sim. Desses doze, algum faleceu de parto, alguma coisa assim? Não, umzinho nasceu morto, e o outrozinho nasceu morto. Morreu por sete dias, e nasceu do ente e vinte. Tá. E tem de dois, né? Duas filhas, não é isso? É. É, a gente sabe da sua dor, É. Porque... Muito queridas. Uma trabalhava como enfermeira, A outra trabalhava na creche. Fala pra mim o nome delas. Rosângela. Rosângela. E Gil. E Gilma. É, Dom Tutinha, A senhora tem... Eu falei agora há pouco, Eu vou reafirmar. A senhora tem... Graças a Deus, Apesar de toda a sua amargura, Sua saudade, A senhora sabe da sua importância Para os seus demais familiares. Porque... Quantos netos a senhora tem? Neto tem uns treze. Treze? É. Oito bisnetos. Oito bisnetos. Sobrinhos? Sim, tem. É muito, né? É muito. Então, a sua família não é nada pequena, né? Não, é grande pra caramba. Muito grande. E todo mundo tem a senhora como boa referência. Não. Graças a Deus. Porque os desígnios de Deus, Só ele para compreender. Nós, às vezes, não compreendemos, Mas temos que buscar entender Que tudo tem a razão de ser, não é verdade? Meu pai dizia Que nós nascemos já com um prazo de validade determinado. Meu pai dizia Que quem vem para viver oitenta Não morre com o setenta e nove. E quem vem para viver setenta e nove Não morre com o setenta e oito. E é verdade, né? Porque só vê uns mais cedo, outros mais tarde. Porque nós, notutinha, Eu acredito que cada um de nós Esteja aqui cumprindo uma etapa. Não é verdade? É verdade. A senhora concorda com isso? Não. O que tem que prevalecer, dona Tutinha, Na vida da gente, Qual seja o nosso tempo de vida? Que a nossa vida tenha valido a pena Para os nossos familiares, Para os nossos amigos, Para a sociedade, Para que quando nós partimos daqui, Alguém fazer boas referências da gente. Não é verdade? Há pouco tempo, O meu sogro, Seu Nilo, Estava falando sobre os pais da senhora. Numa conversa, Lá na casa do dona Piedade, Seu Nilo, Do meu sogro e minha sogra, Surgiu algum comentário, Como eu perguntei agora, Há pouco, A senhora, Qual era o seu grau de parentesco, Sua ligação com a minha sogra, Porque vira e mexe, A família da senhora é comentada lá. Você entende bem? E sempre quando eles falam nos seus pais, Falam na sua família, Eles falam só coisas boas. E isso é que é importante, né? Então, olha, Eu estou aqui conversando na Tutinha, O nome verdadeiro é Ilka, Soares Ribeiro, Mas se eu falar por aí afora, Olha, gente, Está fazendo aniversário, 79 anos de vida, A dona Ilka, Poucas pessoas, Vão dizer quem seja, Mas se nós falarmos, Aniversário de 79 anos, Dona Tutinha, O povo todo de Madalena sabe, Porque agora há pouco, Quando da presença dos músicos, Da sociedade musical terp madalenense aqui, Que vieram tocar, Parabéns para a dona Tutinha, Eu tive a oportunidade, De falar e esclareci, Que eu falava um pouco sobre a dona Tutinha, Principalmente para os músicos de Deuterpe, Que não moram em Madalena, E por conseguinte, Não vivem o dia a dia em Madalena, Porque se todos os músicos, Vivessem aqui em Madalena, Seria desnecessário, Falar sobre a dona Tutinha, Que o povo todo já sabe, Mas em razão desses músicos, Que moram em cidades próximas, E vem para cá, Apoiar nossa banda, Eu fui e falei principalmente para eles, Um pouco do que representa, Do que é, Dona Tutinha, Para a sua família, Para os seus amigos, E para toda a sociedade madalenense, Que tem nela, Um grande exemplo de mulher, Uma grande lição de vida, E por esta razão, Nós estamos sempre a agradecer, O nosso bom Deus, Pela existência, De dona Tutinha, Dona Tutinha, Receba em meu nome, Em nome da minha família, E por certo, Em nome de todos os seus amigos, Um abraço, E um beijo no seu coração, Pela esta data tão importante, Esta data que significa muito, Para a senhora, E para a sua família, E muito obrigado, Pelo que a senhora é, E será sempre, Para todos os seus, E para todos nós, Que Deus a proteja sempre, Então gente, Está aí, Conversamos um pouquinho, Falamos um pouco, Com a dona Tutinha, Que hoje completa, 79 anos de vida, 23 de março de 2019, Bairro Cidade Alta, Santa Maria Madalena, Região Serrano do Estado de Janeiro, Com imagem de Nestor Lopes,